A situação do hemonúcleo da Fundação Pio 12 continua crítica. O número de doadores de sangue caiu muito e uma das causas é a epidemia de dengue que Barretos vive. E com um grande número de casos de dengue grave, aumenta também a demanda por bolsas de sangue. Porém, a situação enfrentada por aqui é essa, geladeiras quase vazias. Com os estoques de plaqueta e de sangue muito baixos, o hemonúcleo decretou o estado de alerta e faz um apelo à população. O hemonúcleo pede socorro para a população de Barretos e de toda a região, porque o número de doadores já não está mais conseguindo suprir toda a nossa necessidade. Estamos com muitos pacientes internados aqui no hospital, no hospital infantil, na Santa Casa também. E ainda lembrando que nós ainda abastecemos o São Jorge e mais quatro cidades aqui da nossa região. Então nós estamos precisando de todos os tipos sanguíneos, positivos e negativos. Não só doadores de sangue, mas também de plaquetas. Para doar sangue é muito simples, basta procurar o departamento de segunda a sexta-feira e também aos sábados e domingos. Precisa estar bem de saúde, não estar gripada, resfriada. Se tiver feito uso de antibióticos, tem que aguardar 15 dias. Dormir no mínimo seis horas na noite que antecede a doação, trazer um documento com foto. E o hemonúcleo funciona de segunda a sexta, das sete ao meio-dia. Sábado e domingo, das sete às onze. Brenda é aluna do curso técnico de enfermagem e doou sangue pela primeira vez. A doação de sangue é também tema do projeto integrador de seu curso. Além de ajudar, estar ajudando o Hospital do Câncer, porque é uma coisa que precisa, né? Porque é uma parte que está muito carente. Aí a nossa turma resolveu abordar esse tema também. Aquela alegria de saber que eu estou ajudando outras pessoas também. Tchau, tchau, tchau.